Bom, eu queria convidar vocês agora pra cantar comigo uma música que acho que a maioria de vocês conhece. Calma! É uma música de Raul Seixas. Queria convidar vocês todos pra cantar comigo, tá? Pra gente participar disso junto. Então tá, é mais fácil. Se eu te amo e tu me amas, um amor a dois profana, um amor de todos os mortais. Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas será. Se eu te amo e tu me amas, e outra vem quando tu chamas, como poderei te condenar? Quando eu te escolhi para pegar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter teu corpo tudo enfim. Mas compreendi que além de dois existem mais. Comigo! 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 Se esse amor ficar entre nós dois Vai ser tão pobre, amor Vai se gastar Amor, Saturno e liberdade O ciúme é só vaidade Sofro, mas eu vou te libertar O que que eu quero, seu de trigo O que eu mais venero Que a beleza de... Bem bonito vocês agora O que que eu quero, seu de trigo Que eu mais venero Que a beleza de... Lindo cor Obrigada, obrigada pelo cor bonita O que que eu quero, seu de trigo Que eu mais veneno